And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy First of all, I'm ready for the first one in all maps here on Black Ops 3 I'll start by Shadows of Evil Then I'll start by The Giant and when I'm going to come up other maps here on Zombies I'll start by the same as I did in Exo Zombies Well, let's go there then Beleza, man, let's go there I don't want to start by any other questions here on Shadows of Evil Pois é um mapa que eu ainda não domino Eu fazia bastante desafios lá no Exo Zombies Pois Exo Zombies eu dominava já, né? Eu posso dizer assim Pois temos um pulo duplo E o Exo Zombies é muito mais fácil Do que é os Zombies aqui no Black Ops 3 Não está fácil os Zombies aqui no Black Ops 3 Podemos tomar um tapa a mais, né? Caímos agora com três tapas Mas mesmo assim, velho Ele está mais difícil do que os outros CODs No caso dos outros CODs da Treyarch BO1, BO2 e também World at War Claro, na minha opinião, né? Vamos fechar aqui Reconstruir a barreira Eu devo fazer sim, como eu disse, no mapa The Giant E no mapa The Giant eu devo fazer outros desafios, tá? Então quem tiver aí alguma dica Alguma sugestão de desafios É só dizer aí nos comentários Eu também devo voltar com os desafios do Exo Zombies, tá? Enquanto não saem mais mapas Aqui no Black Ops 3 Bom, vamos fazer o seguinte aqui Quebrar essa parada Faz tempão que eu não jogo O que tem? Está aqui, ó Faz um tempão que eu não jogo, velho Os Zombies aqui no BO3 Faz um tempão mesmo Faz um tempão que eu não jogo o Black Ops 3 na real, velho Multiplayer faz mais tempo ainda Bom, aqui não adianta abrir mais nada Não adianta eu ir lá em cima Pois temos que sobreviver Somente nesse primeiro respawn Ah, eu preciso pegar o Fumigador Vou pegar isso aqui por pegar Não sei se é que tá o Fumigador Ele tá aqui, ó Será que eu abro ela agora? Deixa eu esperar eu passar um round Vamos passar um round e depois eu abro ela Eu já vou comprar a Shiva Pois eu não vou precisar de arma aqui dentro, né, velho? Já vou comprar com o Key Vibe Não vou precisar de arma não Vou precisar de pontos, né? Pois aqui eu vou comprar o Key Vibe Arma da parede E só E o Key Vibe se eu cair Ah, mano Acho que eu vou ficar aqui no fundo Acho que é mais negócio, velho Porque eu tenho uma boa visão De todos os respawns deles E se o bicho pegar Eu já vou pra trás E já pego um insta-kill, velho Boa Vamos ver aí Quantos rounds eu consigo sobreviver, velho First round é bem embaçado, né? Eu acho que eu não passo do round 5, 6, humano Que veio ali E veio um Kabum Bom Eu vou pegar esse Kabum Assim que começar o round Pois aqui eu preciso passar de rounds, né? Não preciso Juntar pontos Nem nada disso Vamos esperar Vamos esperar mais um pouco Tá piscando já Tá piscando rápido Vamos pegar Esse Kabum não vem numa hora muito boa, né, velho? Se ele viesse no começo Do Metade do round Seria bem melhor Vai dar até com uma seguradinha nos zumbis, ó Boa, mano Fazer um rebuild de leve aqui Final desse round Eu já vou abrir a planta lá Cuidado aqui Para não ficar preso, velho Tomar cuidado também com a minha munição Hum, aí, ó Ficando preso Bom que essa Shiva Até que mata bem, velho É uma arma ruim, não Tá, peguei esse double points Por pegar apenas Hum, tem quantos zumbis? Só tem vocês dois, mano? Vamos fazer um rebuild aqui, então Vou fazer um rebuild também Para fechar as entradas E não para ganhar ponta Vou deixar só um O problema é que deixar um Ele vai começar O outro vai começar a correr, eu acho Então vamos ficar assim mesmo Vamos abrir já essa Vitória Regia Vitória Regia Vagem, né? Onde eu tirei Vitória Regia? Boa Ah, maluco Viu uma sniper Essa sniper é boa, velho Aí sim, hein, mano Eita, que mira zoada Beleza, round 4, velho Esse sniper eu consigo me segurar melhor Eu acho, hein E se o bicho pegar muito Eu uso o modo fera Olha lá, mano Ah, se me segurar agora com a sniper, velho Eu não posso vacilar com ela Ó, vou hit kill Vou hit kill em qualquer lugar, eu acho Ó, matei logo dois zumbis ali, hein, cuzão Eu não vou deixar isso pro juízo Pode dar munição, velho Munição não, é mais foda pra recarregar essa arma do que munição, na real Hum, será que eu pego o insta-kill agora? Tem que pegar, hein? Bom, tive que pegar, velho Peguei cedo, mas eu tive que pegar Isso me serve Senão eu ia me embaralhar tudo ali, velho Eu estou usando a tática de ficar aqui no fundo, mano Eu poderia fazer até que meio que um círculo Hum, aqueles bichinhos agora, hein Agora são aqueles bichinhos chatos Não sei se o sniper vai ser uma boa com eles, não Olha, eu vou cair já Maldito, velho São muito chatos esses bichinhos, velho Vou cair Certeza que eu vou cair Mais um tapa eu caio Mais um, mais um eu caio Eu caí Ah, esses bichos malditos, mano Eu odeio esses bichos Ainda mais sem uma arma É... Sem uma arma automática, né Esse foi um contra-golpe e tanto Me pegaram desprevenido Tem um ainda? Esse é o último Boa Bom, vou comprar mais um Tick Reviver Não lembro quantos Tick Reviver eu posso ter Posso comprar Acho que são três Vamos ver mais uma vitória Mais uma Vitória Red Olha só a Vitória Red de novo Boa, veio um insta-kill Aí sim, velho Isso aí, Joe Precisa me ajudar Poupa munição Vamos comprar Vamos, cadê os zumbis? Agora eu quero chegar Vem zumbi e não vem, mano Aí chegaram Fora que eles começam a correr agora, velho Essa é a merda, ó Eles começam a correr já Beleza Vamos tentar passar mais um round aqui Vem zumbi e tudo que é lá Eles vêm tudo correndo já Vamos mostrar aqui Não acaba não Isso aqui, ó Se acabar, você me ferra Não, 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 não Ah, velho Eu odeio isso, mano Zumbi sem cabeça correndo, velho Vamos deixar um Aquele é o último? Eu acho que é o último É o último caramba É o último caramba Vou cair Ai, caí Ai, meu Deus, velho É bem tenso, mano É muito tenso esse first run Ainda mais nesse mapa Que os zumbis correm, né A partir do terceiro round E também, como eu disse Tô bem destreinado Nesse Shadow of Evil Mas tá bom Chegamos até o round 6 Eu falei que íamos até o round 5 6 no máximo Eu acho que no The Giant Vamos chegar a rounds maiores, né Talvez eu chegue até o nono Ou décimo round Mas aqui no Shadow of Evil Não teve como Mas bom é isso Então vou ficando por aqui Diga nos comentários, tá Se vocês tiverem dicas aí De desafios Não nesse mapa Por favor Mas pode ser lá no Exo Zombies Ou também lá no mapa The Giant Beleza Então é isso Dê um like Um favorito no vídeo Se você gostou E para ajudar na divulgação no canal Se inscreva caso Não seja inscrito É isso Muito obrigado pela visualização E até mais